Salve, salve, galera! Eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. Bora começar a semana já com o pé direito em relação às últimas notícias do mundo do futebol, né? Eu quero te informar os jogos de hoje da Copa América e também da Eurocopa para você ficar ligado em tudo o que vai acontecer. Na Copa América, às 6 horas da tarde, temos Uruguai contra Chile e às 9 horas da noite, temos Argentina contra Paraguai. Já pela Eurocopa, hoje temos 4 jogos. À 1 hora, temos Ucrânia contra Áustria e também Macedônia do Norte contra Holanda. E às 4 horas da tarde, temos Finlândia contra Bélgica e Rússia contra Dinamarca. E também às 8 horas da noite, pela quinta rodada do Brasileirão, temos Atlético Mineiro contra Chapecoense. Eu quero te informar que no vídeo de hoje eu vou te falar muita coisa interessante. Depay foi anunciado pelo Barcelona, Dembélé tá fora da Eurocopa, polêmica envolvendo o atacante Jô, o vídeo tá muito bom. Mas antes, eu quero te avisar que ele é patrocinado pelo aplicativo OnFootball. Lá você escolhe o seu time do coração, os campeonatos que você quer acompanhar, você vê as últimas transferências, notícias e tudo mais. Lembrando que ele é grátis, tá disponível pra Android e iOS. Faça o download pelo primeiro link da descrição. Aproveita que tá rolando muito o Campeonato Brasileiro, então lá você vai ficar antenado em relação a tudo que tá acontecendo. Vai lá conferir e conhecer a OneFootball. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pelo Campeonato Brasileiro Série B, Náutico venceu o Botafogo por 3x1. CSA venceu Londrina por 1x0. Após 5 rodadas, Náutico está com 100% de aproveitamento e lidera o Campeonato com 15 pontos. Operário tem 10, Brusque tem 9 e Botafogo completa o G4 com 8 pontos. Confiança, Cruzeiro, Londrina e Ponte Preta estão na zona de rebaixamento. Pela Série A do Brasileirão, ontem Internacional e Ceará ficaram 1x1. Bahia e Corinthians não saíram do 0x0. Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense por 2x1. Fortaleza e Fluminense ficaram 1x1. Juventude venceu Esporte por 1x1. Palmeiras venceu América Mineiro por 2x1. Santos venceu São Paulo por 2x0. Agora, na tabela, Atlético Paranaense é o líder com 12 pontos. Fortaleza e Red Bull Bragantino vêm logo atrás com 11. E Palmeiras é o quarto colocado com 10. Na zona de rebaixamento, temos 4 times que não venceram nenhum jogo. Chapecoense, São Paulo, América Mineiro e Grêmio. O atacante Jô chamou a atenção do jogo de ontem contra o Bahia e não foi pelo seu futebol. O atleta entrou em campo com uma chuteira verde que é a cor do maior rival do clube, o Palmeiras. E rapidamente nas redes sociais, vários torcedores começaram a criticar bastante o atleta. Lembrando que no treino da última sexta-feira, ele também tinha usado a mesma chuteira. Lá no site da Nike, ela é classificada como na cor azul. Então, após a polêmica, o Corinthians advertiu o atleta e lhe aplicou uma multa por ter usado a chuteira na cor verde. E avisou que Jô não usará mais elas nem no treino. O jogador também se defendeu falando que a chuteira da Nike é na cor azul turquesa. Pediu desculpas e falou que jamais vai desrespeitar o Corinthians e a torcida. O meia Paulinho conseguiu rescindir o seu contrato com o Guangzhou Evergrande e está livre no mercado. Lembrando que ele não joga desde novembro do ano passado, quando não conseguiu voltar à China. Ele segue no Brasil treinando no CT do Red Bull Bragantino, que inclusive é um dos clubes interessados em contratá-lo. Além de Corinthians e outras equipes aqui do Brasil. O jornalista Bruno Andrade publicou após a notícia que Benfica e Atlético de Madrid já entraram em contato com o meia para sondar os valores e mostrar o interesse em contratá-lo. Paulinho agora vai analisar as ofertas que forem chegando junto à sua família para então decidir aonde será seu próximo clube. E o Palmeiras teve mais um jogador flagrado numa balada clandestina. Lembrando que na última sexta-feira, o jogador Lucas Lima tinha sido flagrado, hostilizado por alguns torcedores na balada. Ele foi afastado do Palmeiras e levou uma multa. Agora é a vez do volante Patrick de Paula. Na madrugada desta segunda-feira, o jogador foi encontrado por alguns torcedores numa balada clandestina lá no Tatuapé. Foi hostilizado até chegar no seu carro, ele já confirmou a presença na balada para a diretoria do Palmeiras e ele deve ser multado e também afastado do elenco, assim como aconteceu com o Lucas Lima. Esse é o segundo caso de jogador pego na balada clandestina em apenas quatro dias. Agora que eu já falei do Brasil, me dá aquela moral, hein? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo, tá bom? Eu quero te convidar também a conhecer meu Instagram e lá eu posto bastante coisa em relação ao mundo do futebol. Além disso, eu tenho um canal de games aqui no YouTube e uma página de lives lá no Facebook, onde eu faço lives todos os dias. Eu vou deixar o link de tudo na descrição do vídeo. E agora, bora continuar nosso vídeo com aquele rolezinho pela Europa. Ontem, pela Eurocopa, a Suíça venceu a Turquia por 3x1 e Shaqiri foi eleito o melhor jogador da partida. A Itália venceu o País de Gales por 1x0 e chegou a sua 30ª partida invicta. Mateo Pessina marcou o único gol do jogo e o eleito melhor da partida foi Federico Chiesa. Assim, no Grupo A, a Itália se classifica para as oitavas com 100% de aproveitamento chegando a 9 pontos, com 7 gols marcados e 0 sofridos. O País de Gales fica em segundo lugar com 7 pontos e também se classifica para as oitavas de final. O atacante Ousmane de Embeleja vira desfalque para a França para o importante confronto contra Portugal e também para o restante da Eurocopa. O jogador que seu lesionado no empate contra a Hungria no sábado, passou por exames médicos e foi detectada uma lesão em seu joelho. A Federação Francesa de Futebol informou hoje pela manhã que ele não joga mais na Eurocopa. E, inclusive, ele já foi embora da concentração, onde deve começar os tratamentos lá no Barcelona. Embele, que possui um belo histórico de lesões, já preocupa o time catalão, pois seu contrato se encerra em junho do ano que vem e essa janela é a última chance de ganhar dinheiro com ele, caso ele não renove seu contrato. Lembrando que nem o Barcelona e nem a Federação Francesa de Futebol informaram o tempo de recuperação do atleta. E já que estamos falando de Barcelona, o clube continua se reforçando bem para a temporada e, neste final de semana, anunciou a contratação do atacante holandês Memphis Depay. O jogador chega sem custos após encerrar o seu contrato com o Lyon e com o time catalão assinou um vínculo até 2023. O canal oficial do Barcelona aqui no YouTube já soltou um vídeo para os torcedores onde Depay falou as suas primeiras palavras como novo jogador. Se liga no trecho. Hello everyone, it's Memphis and it's finally official. I'm gonna join FC Barcelona and I'm very excited about it. It's literally a dream coming true for me to join the biggest club in the world with the greatest fans. I'm so, so excited to play for the fans in front of like a full stadium. I'm gonna do everything and gonna give everything for the club. So, yeah, I'm ready. Hakan Selenoglu está deixando o Milan de graça, já que o clube não lhe ofereceu o salário desejado para que ele renovasse o seu contrato. Agora o turco, que já conversou com o Manchester United e Juventus, está prestes a assinar um contrato com a maior rival do Milan, e ela seria a Internacional. Segundo a matéria do jornalista Fabrício Romano e também do jornalista Niko Shira, as conversas entre as partes evoluíram muito nesse final de semana, e a proposta feita pela Inter de Milão é de um contrato válido por três temporadas, com um salário de 5 milhões de euros anuais, e mais um milhão de euros em bônus. Selenoglu, que já foi eliminado ontem do Eurocopo com a seleção da Turquia, já disse sim à proposta da Inter de Milão, e amanhã fará os exames médicos, e logo depois deve ser anunciado oficialmente pelo time Nerazzurri. Muita gente fala que essa oferta aí por Selenoglu é por conta de Christian Eriksen. Como eu informei na semana passada, ele colocou um aparelho no coração, e a Federação Italiana de Futebol não permite que o jogador atue com esse aparelho, tá? Então se ele ficar com esse aparelho permanentemente no coração, ele não joga mais o campeonato italiano. Então a Inter já deve estar pensando nisso, e por isso foi atrás de Selenoglu. Além disso, se Eriksen ficar, Selenoglu também é um ótimo reforço, ainda mais vindo de graça. Então vamos ver como é que vai ser o final dessa história, se ele vai continuar no Milan com o salário que ele não quer, ou se ele vai parar na rival Internacional com o salário bem superior. Lembrando que a janela ainda nem abriu na Europa, então ele pode receber mais ofertas. A Turquia já foi eliminada da Eurocopa ontem, então o jogador agora vai começar a ver as ofertas, vai analisar seu futuro, e ele pode ser na Inter de Milão. Bom galera, essa foi mais uma edição do Todd News, eu espero que vocês tenham gostado, comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Tamo junto galera, valeu, até o próximo vídeo! Falou! Tchau, tchau.